Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa e vamos para mais uma atividade. Na atividade de hoje, nós vamos unir o mito da hospitalidade, onde, no final da história, os personagens são transformados em árvores. Estaremos utilizando árvores como nosso tema e vamos nos inspirar nas obras de Kandinsky. Kandinsky foi um pintor russo que, apesar da formação no curso de Direito, demonstrou um grande interesse e inclinação para as artes visuais. Kandinsky acreditava que as cores podiam expressar sentimentos, como a música. Segundo ele, a cor é o poder que influencia diretamente o espírito. A cor é o teclado. O artista é a mão que o toca. Para ele, quando olhava as cores, o fazia ouvir sons musicais. Observe a obra. Quadrados com círculos concêntricos. Materiais para a atividade de hoje. Duas folhas de sulfite, ou de caderno, ou de artes. Uma tampinha. Um copo. Lápis colorido, lápis de escrever. Tesoura. Em uma das folhas, nós vamos desenhar a mão. Na outra folha, nós iremos desenhar os círculos com o auxílio do copo. Com a boca do copo, fundo do copo e a tampinha. Após desenhar, vocês vão colorir cada círculo de uma cor diferente. Tá certo? Após colorir, recortar. Depois de colorir e recortar, vocês vão fazer essa composição aqui. Muito legal, né? Só não esqueçam de fazer um desenho lá atrás da árvore, onde essa árvore está. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau.